oi! aí! Festão! Bom dia, bom dia, bom dia! Até que fez seu sol soninho, né? tava na hora de sol sonho, família! Aí como é que vocês estão? Estavam com saudades? Sem fronha estar? Não! Estavam... É claro que estavam porque eu sou foda! Como vocês estão percebendo, né? Do nada o cabelo do pai cresceu! Não tô gravando isso antes não, tô gravando hoje mesmo que o cabelo cresceu rápido! E o clima tá lindo e solarado, né? Como se dizia o pose. Bom. Entendeu outra coisa que eu queria falar pra você? Caraca, soltei arroz de ontem. Meu Deus do céu. Mas pra você, pega na manteiga, né? Milha, eu não sei se você... Milha, eu não sei se vocês sabem, mas tipo assim, eu sei que vocês gostam de um vídeo de pegadinha e tudo mais, trolagem, etc. Mas como vocês sabem, galera, eu sempre gostei de fazer vlog, tá ligado? Porque eu me inspiro nos caras. Assim, ah, fui no mercado, comprei isso. Ah, hoje eu fui no mercado... Madreira não, tipo assim, ah, hoje eu fui no... Hoje eu fui no Hopi Rari, tá ligado? Só que tipo assim, os caras têm condições, né, mano? Enquanto eu tô no Nessas, tá ligado? Não tô com muita condição, mas Deus vai abençoar. Eu sempre vou estar gravando um vídeo pra você reboladão de vlog. Foi só umas coisas mais reboladas, tá ligado? Assim, também, tô com várias ideias pra gravar no computador pra vocês, só que, pô... Deus vai abençoar, mané, tô juntando, tá ligado? Também comprar um computador foda pra poder estar editando vários vídeos pra vocês. Pra sempre poder trazer o melhor pra vocês. Pô, muita ideia, brava. Tô com uma chave nessa maçã. A família também é outra coisa. Tipo assim, a pessoa... A maioria das pessoas, acho que tipo assim... Ah, tem a YouTube. Tu já tá ganhando muito dinheiro. Quem me dera que fosse assim, né, família? Nem é assim, não. Tipo, eu te falo pra vocês, meu canal nem monetizou ainda. Mas nós não temos que desistir, tá ligado? Porque realmente, né, quem me dera que fosse assim, queria o YouTube de antes, que era só, o YouTube de antes que era só bater mil inscritos e começar a ganhar dinheiro, ai meu Deus, quem me dera, ia ficar mais do que careca também, ia querer raspar a sobrancelha, felas. Como vocês sabem também, acabei de entrar na academia, tá aqui uma camisa que pum, nem muito pra agredir na moda, você também que tá começando a criar o YouTube agora, família, você que tá começando a crescer, não desista não, mano, porque, tipo assim, o YouTube te estimula várias merda, entendeu? Entendeu? Antes era só bater mil inscritos que tá tranquilo, hoje não, hoje você tem que bater mil inscritos, não ter nenhuma violação e bater 4 mil horas vista. Ah, minha namorada, como assim 4 mil horas vista, mano? Você tem que, tipo assim, dançar vídeo sem parar, ou se der sorte de um vídeo ter o estourar, né? Sorte não, né? Tá lento que se fala. Então, tipo assim, deixa eles te falarem o que eles quiserem, mano, que Deus vai ver só uma hora, nada nenhum, verdade. Doido na academia agora, não sei quando. Fica o franguinho, galera. Tirar esse frango, botar um músculo forte. Falo pra vocês, eu sempre gostei de coisa engraçada, entendeu? Então, tipo assim, eu falei pra eu começar a fazer coisa engraçada, pra tirar um sorriso das pessoas, né, mano? Porque eu me imagino assim, as pessoas, tá triste já, vou lá assistir o Menor Bom, tá ligado? Ah, mano, vou fazer um bagulho engraçadão, mano, vai lá vir, tá ligado? Então, tipo assim, pra mim isso é feliz, isso pra mim deixa feliz. Tá maluco, irmão? Satisfação, mano, é a pessoa ficar feliz com o teu vídeo, tá ligado? E... Ah, caraca, vai vir engraçadão, entendeu? É o que eu falo pra vocês, então, tipo assim, tô com várias ideias aqui, mas tá ligado? Às vezes bate aqueles exames, mas é assim mesmo. Já não pode desistir, entendeu? Aí eu tô ajuntando dinheirinho, entendeu? Comprar um computador pra gente pegar bolado nos vídeos, sair no mínimo aí o quê? Cinco vídeos por semana, tá ligado? Pra gente pegar bolado todo dia. E é aquele que fica. Aí que eu falo, entendeu? Vai abrir as portas. Só não queira, tipo assim, se esganar, tá ligado? Se esganar que eu falo, como? Mantendo a sua humildade, tranquilão, e seguir em frente. Ver que as coisas tá mudando, é que sinal que tá acontecendo. Bom, família, basicamente foi isso aí, né? Que eu vim falar pra vocês sobre a monetização do canal, entendeu? Então, tipo assim, pra você que tá começando agora, peço um pouco de paciência pra vocês... Conseguir fazer vocês estimulando essa meta. Valeu. Fui pra mim, tipo assim, mostrei vários vídeos e também falta muito pra mim. Então, vamos cair pra cima. Vocês todos começaram agora e começar a postar vídeo direto toda semana, toda semana. E se isso foi útil e você chegou aqui de paraquedas, já se inscreve no canal e deixe teu joinha que é muito importante pra nós. Seu like e o comentário. É nóis, felons. Ai, 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 ai.